Vamos chegando pra gente falar hoje sobre estampas. E aí, gostaram da estampa que eu tô vestida hoje? Gostaram? Já vou falar sobre ela. Tô especial, porque quase não uso estampas, né? Mas não é por isso que eu não gosto de estampas, viu gente? Eu gosto. Mas eu, digamos, eu escolho muito bem as estampas que eu vou usar. São estampas bem pontuais dentro do meu estilo, que é um estilo casual, um pouquinho puxado pro romântico. Mas, assim, eu gosto de escolher algumas estampas especiais. E essa aqui que eu tô usando hoje, pra mim, é uma estampa muito especial. E eu vou falar sobre ela com vocês. Vamos lá? Então, eu sou a Marina Gazola. E eu ensino mulheres a se sentirem seguras e bem vestidas pra qualquer ocasião, independente do seu tipo de corpo e do tamanho do seu bolso. A primeira estampa que eu quero mostrar pra vocês aqui hoje é a estampa que eu estou usando hoje. Quem sabe qual é o nome dessa estampa? Tem um nome, um nome específico dela. E é uma estampa que eu amo, gente. Eu acho, assim, tá um pouco dentro do meu estilo, né? É romântica, é delicada, é especial, faz vista. Dá, não sei, dá a impressão de uma mulher, sei lá, uma mulher bem vestida, bem arrumada. Vocês não acham? Eu tô me achando, né, com esse vestido. Mas é verdade, essa estampa aqui se chama Toie de Jouy. Toie de Jouy é uma estampa que foi criada numa cidade que se chama Jouy, na França, pertinho de Versalhes. E Toie significa tela ou tecido. Então, tela ou tecido de Jouy, que é a cidade onde ela foi criada. Então, ó, isso tem muitos e muitos anos. E é uma estampa, no meu ponto de vista, gente, assim, linda. Ela pega muito, assim, paisagens mais bucólicas, campestres, alguma coisa puxando pro floral. É uma estampa muito clássica francesa que nunca sai de moda. Muito delicada, na minha opinião. E, assim, ela não aparece só nesse tom de azul. O azul, nesse tom, pra mim, é o mais característico do Toie de Jouy. Mas a gente pode ver, eu vou mostrar outras aqui pra vocês, com vermelho, com verde, até mesmo preta e branca. Olha, alguém já sabia dessa estampa? Toie de Jouy, o pessoal tá falando aqui. Gente, é a cara da riqueza, na minha opinião. E da delicadeza, da feminilidade, né? E, assim, isso aqui que eu tô usando hoje é um vestido, tá? Ele é um vestido tipo chemise, com amarração na cintura e tal. Eu adoro esse vestido, é super antigo meu, é da loja, mas é muito antigo. E, na hora que eu vi essa estampa, eu me apaixonei. Eu falei, nossa, esse aqui é pra levar pra vida. Tanto que eu trouxe ele pra Portugal, quando eu vim de mudança. Não abri mão de trazer, porque eu acho que vai me acompanhar por muito tempo, por conta da estampa ser muito, muito eterna mesmo, muito atemporal, tá? Então, é uma estampa que dá pra ser usada por todas as idades? Com certeza. Mais jovens, pessoal da minha faixa etária, 40 e poucos, pessoal mais maduro, até seus 80 anos, com certeza ou mais, pode usar sem medo Toie de Jouy, que é realmente muito, muito, nossa, muito clássica, tá? Então, eu vou mostrar algumas, algumas inspirações aqui pra vocês. Olha lá, ó. Pode ser em outras cores também. De repente, vocês até já têm alguma coisa dessa estampa em casa e não sabem identificar que é a estampa Toie de Jouy. Essa tá parecida com a minha. Esse azul e o branco, de fundo, é muito característico dessa estampa. Aí, o que que aconteceu? Algumas coleções passadas, Dior fez uma coleção todinha Toie de Jouy. Coisa mais linda, gente. Deve ter uns dois anos isso, que eu lembro que eu tava em Viena. Tava em Viena, passei na frente da loja da Dior. E a loja, a vitrine, a loja todinha, papel de parede, todinha Toie de Jouy. E a vitrine, coisa mais linda, todas as peças, inclusive bolsas. Ele fez essa coleção específica e fez o maior sucesso. Inclusive, vocês já devem ter visto dessa bolsa, né? Essa bolsa é muito famosa. E tá aí até hoje, né? É a estampa Toie de Jouy. Bem linda, né? Azul marinho com bege, meio off-white. Ó, mais um. Olha que lindo. Gente, me fala se um vestido desse precisa de mais alguma coisa. Não precisa mais nada, né? É igual o vestido que eu tô aqui. Precisa de mais alguma coisa de complemento, que eu falo assim, especial? Não. Muito pelo contrário. Eu tô só com uma Riviera hoje, que eu nunca tiro. Vocês já sabem, eu brinco que eu nunca tiro. Nem tô de anel, tô de nada. Só de aliança. E só. Precisa muito. Por quê? Porque a informação da estampa já é o necessário pra criar um chance. Né? Cheguei. E é isso. E eu adoro, gente. Adoro. Acho assim, lindo, lindo, lindo. Né? E aí, o que a gente vai usar de acessório? Ó, o preto eu acho que pesa um pouco. Eu achei que essa sandália, na verdade, não tem nada a ver. Mas a bolsa caramelo, gostei demais. O bege, você pode colocar tanto na sandália como na bolsa. Pode ser metalizado no prata, pode ser no dourado, fica lindo também. Porque assim, a estampa precisa brilhar sozinha, gente. Então, não precisa de muito complemento, não. Vamos lá pra outra estampa? Olha só. A outra estampa que eu gosto bastante, gente, e é super versátil e super democrático também, são as listras. As listras. E aí, as listras mais tradicionais, as mais clássicas, que são a azul marinho com branca, esse tom de azul com branco, o preto com branco, que são as que mais aparecem. Então, assim, listra, gente, é a prova de erros, na minha opinião. É o tipo de estampa que você sempre, durante a sua vida toda, vai poder investir. Seja em estações quentes, como estações mais frias, que não tem erro. Não é uma estampa que você vai investir e vai falar, ai, agora a listra saiu de moda, não tô vendo usar listra mais. Eu acho que eu nunca vi listra sair de moda. Então, é uma estampa clássica e muito requintada, claro, dependendo da peça que você escolher. Então, eu vou mostrar algumas peças aqui no listrado, pra vocês verem a listra legal que eu tô falando, tá? Ó, a Silvia Brás, usando até duas padronagens de estampas listradas diferentes. O fundo preto da calça, que é quase uma risca de giz, mas não deixa de ser um listrado. E a camisa, classicíssima, a prova de erros também, né? Então, invistam sem medo na listra. Ai, tem alguns tabus sobre a listra, que eu queria abordar aqui com vocês. Isso é uma coisa, assim, que muita gente me pergunta, muita gente ainda fica com aquele medo de usar, por exemplo, listra vertical, porque acha que vai engordar, porque acha que vai alargar o corpo e tudo mais. É claro que uma listra horizontal, de espessura grossa, fundo claro, é claro que tem essa propriedade, sim, de dar aquela largada e aquela aumentada na região que ela tá sendo aplicada. Então, o que eu falo? O ideal é que você escolha listras finas e com o fundo escuro, como essa calça aqui da Silvia, da Silvia Brás. Porque aí você pode aplicar num vestido, mesmo que você esteja acima do peso, mesmo que você tenha quadril muito largo, você pode colocar uma calça, assim, sem problemas. Mesmo que a listra seja horizontal, tá, gente? É claro que a listra vertical traz um efeito melhor de alongamento e afinamento. Mas a outra, horizontal, se for fininha, também tudo bem. Sem problemas, tá? Inclusive, ela fez até um mix de estampas, né? Porque ela colocou ali uma bolsa, animal print, colocou duas padronagens diferentes. Então, listra é sempre tudo de bom, na minha opinião. Eu gosto muito. E aí tem peças que são muito, muito básicas, né? Olha só que linda essa saia. Fala se não tá bem apessoada, vamos dizer assim, o look, né? É uma listra clássica azul marinha e branca na saia, que tem até vertical e horizontal na barra, ok? E uma blusa transpassada azul marinha. Gente, esse tipo de blusa, eu sempre falo pra vocês, pessoal do corpo reto, que não tem cintura, quer dizer, tem a cintura grossa e precisa afinar, esse tipo de blusa estilo transpassado ou cachiqué, que muita gente fala, é ótima. Esse decotão V, ótimo, pra quem quer afinar a cintura. Então, tá aí, ó, uma boa opção. Tá? Com uma saia listrada. Olha só as opções de acessórios. Neutros. Bolsa caramelo, sandália rasteirinha. Como eu falei com vocês, as cores, tá? Não precisa fazer esse mix. Pode usar só a camisa, com uma calça branca. Pode usar só a calça, com uma camiseta azul marinho, com uma camiseta branca. Coloquei pra vocês verem duas padronagens diferentes, de cores muito clássicas das listras. Azul marinho e branco, ou off-white, né? Então, muito chique, muito elegante. Eu gosto muito de camisa listrada, particularmente. Eu acho muito... Ah, não sei, gente. Eu gosto da cara da peça, sabe? Essa camisa eu achei muito maravilhosa. Colocaria no ato com uma calça branca skinny. Até com um tênizinho, sem problemas, tá? Você pode, sim, colocar uma peça mais importante, mais sofisticada, como uma camisinha alfetaria, com um tênis, por exemplo. Isso eu sempre coloco, né? Pra vocês. Mais listras. Eu peguei bastante listra porque eu gosto bastante. Olha só essa. Essa foge um pouco das cores mais tradicionais, mas eu achei riquíssima também. Achei muito elegante. É uma camisa num tecido mais nobre. Não precisa usar o decote desse jeito, claro. Se você não quiser, eu coloquei pra ilustrar. Com uma calça khaki, né? Tá bem primavera agora aí no Brasil. E as cores estão bem bonitas. Puxado pro vermelho. Vermelho, eu acho que azul e off. Lindo, né? Fala se não é uma peça bem apresentável, gente. Uma camisa listrada. Eu tinha uma camisa listrada. Tenho uma camisa listrada aqui também. Fiquei super na dúvida se eu colocava a camisa hoje pra vocês ou se eu colocava esse vestido. Resolvi o vestido. Ó. Diquinha boa de corte de vestido pra quem é mais baixa, né? Estatura mais baixa. De quadril largo. Esse é um bom... É uma boa modelagem. E nas listras, então, melhor ainda, né? Listras verticais. Só horizontal aqui na cintura pra dar aquela fechada na cintura. Mas tá lindo. Então, assim, é um tipo de vestido, gente, que tem uma estrutura apresentável. Que tem uma estrutura elegante. Não só por conta da listra, claro, como também da modelagem. Né? Então, assim, um tipo de roupa, um tipo de peça assim, você leva pra vida toda. Sem erro, gente. Muito clássica a listra. Ou a modelagem do vestido também super eterna. E aí você pode brincar com os acessórios. Você pode trocar o sapato. Você pode trocar a bolsa. De acordo com as tendências do momento. Não é? A gente tem que ser esperto e fazer isso, viu, gente? É aquilo que eu falo. Invista em peças atemporais. E aí, conforme vem e saem as estações e as tendências, você vai colocando aquilo que pode deixar o look mais moderno. Sem necessariamente mexer na peça base, que é o vestido que é tão eterno assim, né? Lembram de um... Eu sempre falo assim, gente, dá print quando eu acho que uma peça tem uma modelagem legal pra você, de repente, levar na costureira pra fazer. Né? Olha que lindo esse vestido. É um vestido clássico também. De uma modelagem super bacana nas listras. Com fundo escuro. Então, se você, de repente, tá acima do peso e quer usar a listra, vamos focar, então, na listra vertical, de preferência? E mais fininha, desse jeito que eu tô mostrando aqui? E melhor ainda, com fundo escuro. Por que que eu falo fundo escuro? Aí, no caso, preto. Porque, gente, é aquela coisa básica. As cores mais profundas, mais escuras, preto azul marinho, verde militar mais escuro, cinza, são cores que fecham mais, diminuem a região e causam menos efeito visual de grandiosidade, vamos dizer assim. Então, uma boa pra investir também. Tá? Vamos lá. Mais listras pra vocês. Esse eu amei. Esse tá a cara da riqueza também, não tá, gente? Gente, esse tipo de vestido é um vestido que vai vestir bem pra todos os tipos de corpos. Por que disso? Por conta do transpasse frontal e essa... Tão vendo que ele amarra aqui na lateral? Isso é ótimo pro afinamento de cintura. Junto com o decote V, melhor ainda. Um comprimento legal, né? Na altura, um pouquinho pra cima do joelho. As listras verticais, que são legais também. Meia manga, pra quem não gosta de deixar o braço de fora, né? Acha que o braço tá um pouco flácido, tá gordinho. Enfim, é um tipo de vestido ótimo pra todo mundo, viu? E assim, preto e off, né, gente? Preto e off-white. Acho que não tem erro. Não tem erro. Muito lindo, né? Vamos ver o que é mais aqui que eu tenho de listras. Ah, eu coloquei pra vocês, ó... Assim. Aí, tá vendo que cai na mesma modelagem do vestido? Se vocês, porventura, pessoal do corpo oval, pessoal do corpo reto, que não tem cintura definida, estão aí nas suas andanças, nos shoppings, nas lojas, à procura de uma modelagem legal, e se depararem com esse tipo de blusa ou mesmo vestido com essa modelagem, gente, invistam sem medo. Sem medo. Esse transpasse é tudo de bom. Vocês vão achar com o nome de envelope, vestido ou blusa envelope, transpassado, cachiqué, é a mesma coisa. E esse amarradinho na lateral aqui é ótimo também. E aí, a listra diagonal, né? Que também funciona muito bem pra afinamento, viu, gente? Muito bem. Aí, eu coloquei uma camiseta aqui também, claro, não poderia faltar. Tudo bem que tá com a jaqueta por cima, mas... Mas eu acho que dá pra todo mundo pegar o espírito da camiseta listrada, que é um clássico também, né? E, assim, gente, de uma certa forma, sofisticada naturalmente, no ato, sem fazer muito esforço. Colocou uma calça branca, colocou um casaco por cima, uma parca, uma jaquetinha do jeito que ela colocou, né? Então, tem erro não. Camiseta listrada. De preferência, no azul marinho e branco, né? Pra ficar ainda mais no estilo navy. Vocês viram que eu tava no estilo navy esse fim de semana? Ah, vou até mostrar aqui a foto. Eu fui sair pra almoçar no domingo, lá na Marina de Cascais aqui, que é maravilhoso. Olha lá, eu tava... Não sei se dá pra ver aí, mas eu tava com uma camiseta listrada, ó. É azul marinho e branca, casaco azul marinho, calçadinhas e tênis, ó. Tava lá de navy. Bom, então, listras, ok. Certo? Então, já falamos do... Toi de juiz, que é essa aqui que eu tô usando, esse vestido. Vamos pro poar, gente. Poar não pode faltar. De forma alguma. E assim, o poar também é outro clássico. Muita gente associa o poar ao, assim... Ao look mais... Como é que eu vou dizer? Antiguinho, meio vintage. Alguma coisa nesse sentido. Eu, particularmente, gente, sou fã de poar. Adoro. Acho chiquérrimo. E tem alguns poás que eu gosto mais, alguns poás que eu gosto menos. Então, vou mostrar os que eu gosto mais, que eu considero, assim, mais chiquezinhos, mais sofisticados, tá? Por incrível que pareça, eu gosto mais do poá menor. Eu até, assim... Tem algumas peças que eu gosto do poá grande. Mas, particularmente, os poás menorzinhos me agradam mais. Então, por exemplo, assim... Já não gosto tanto. Já não acho tão estampa sofisticada, do jeito que a gente tá falando hoje. Não acho. Tá? Aí você vai falar... Ai, Marina, acabei de comprar um vestido com uma estampa super parecida. Poá grandão. E eu amei. Ficou tão lindo pra mim. Ótimo, gente. Tudo depende, também, da modelagem da peça. Depende do formato da peça. Depende da cor. Depende de como ficou no seu corpo. Depende de tudo isso, tá? Então, gente, não é uma regra. Mas, particularmente, eu gosto do poazinho menor. Tipo assim, ó. Quer ver? Vou mostrar outras. Olha esse, gente. Fala assim, não é chique? Não é muito parisiense? Eu acho muito parisiense. É lindo demais. É chique, é eterno. Aí você vai falar... Ah, não, parece roupa da minha avó. Minha avó usava, sim. Sim, pode até ser. Mas que é chique, é. Na minha opinião. Aí, outra dica básica pra quem tá afim de investir no poá e tá acima do peso, por exemplo. Vamos focar nos poás menores. Melhor assim do que esse outro que eu mostrei aqui, ó. Vocês não acham? Né? Por quê? Porque quando a estampa é grande é... Ela tende a chamar mais a atenção. Então, se você tá afim de minimizar sei lá, o seu quadril, a sua barriga o seio, que é muito volumoso não pode colocar o poá grandão nessas regiões. Tem que colocar o poá pequeno pra chamar menos atenção e ficar mais delicado. E menor visualmente pra quem tá te olhando. Entenderam? Outra coisa escolha o fundo escuro ao invés do fundo claro que também chama menos atenção. Ok? Adorei a modelagem desse vestido também. Achei lindo. Lindo, lindo, lindo. Tem mais poás pra vocês, ó. Ó, eu gosto mais desses do que desse, ó. Esse aqui eu já não gosto tanto. Não sei porquê. Me lembra alguma coisa de Mickey, de Minnie. Não sei. Não gosto muito, tá? A modelagem do vestido até é legal, mas eu não considero uma estampa tão rica, entre aspas, tá? Tão sofisticada, tão elegante. Acho que por conta da cor também. Eu gosto muito do poá puxando pro preto, ou pro branco, ou pro marinho, ou pro caramelo e off-white, que eu acho que é lindíssimo. O verde militar com um poá bem pequenininho eu também gosto bastante. Mas esse tom, particularmente, acho que a combinação do tamanho do poá com a cor é que não me agradou muito. Então vamos focar nos poás mais delicados. Olha isso, gente. Coisa mais linda. É um azul petróleo, né? Um verde garrafa, talvez. Com um poá pequenininho. Olha a modelagem do vestido, coisa mais linda. Olha a sandália, gente. Fala sério. Não, quase no tom da pele dela. É uma sandália que alonga, né? E assim, fica neutra no look, não interfere na padronagem da estampa do vestido. Maravilhoso. Maravilhoso. Poás são eternos também. Ó, mais um que eu adoro. Esse tá parecido com o primeiro, né? Fundo escuro, poá de tamanho médio, no branco. O vestido tá lindo também. Os acessórios que ela escolheu são acessórios bem neutros. Tanto a sandália como a bolsa. Ai, gente, chiquérrima. Chiquérrima no ato. Assim também eu gosto, ó. Tão vendo? Esse poá... Olha a diferença daquele outro que eu mostrei. É um poá grande, mas não é tão grande quanto aquele. E a modelagem da peça é tudo, né, gente? Olha esse vestido como caiu bem no corpo dela. E assim, a sandália, né? Os acessórios que ela colocou. Então, assim, tudo cria um visual final bem bonito. Olha a comparação. Vou colocar de novo pra vocês. É quase do mesmo tamanho, mas olha. Talvez a modelagem é uma blusa cropped, né? Com uma saia que já tem um pouco de volume também não caiu tão bem. Por isso é que é importante... O mais importante de tudo, na verdade, não é só a escolha da estampa. Precisa aliar a estampa que você goste e que fique bem dentro disso que eu tô falando aqui com a modelagem da peça de acordo com o seu biotipo físico. É aquilo que eu coloquei nos stories pra vocês no fim de semana. E repito, bato sempre em cima dessa tecla. O ideal é que você saiba as modelagens que vão ficar de acordo com o seu biotipo físico pra poder equilibrar a sua silhueta. O meu corpo é triângulo invertido. Eu tenho o ombro muito largo, quadril muito estreito. O que eu tenho que fazer pra balancear? Tirar volume da parte de cima o tanto que eu puder e jogar volume na parte de baixo. E assim a gente começa a trabalhar com as modelagens. Com vestido, com calça, com casaco, com camiseta, com camisa, com saia, com tudo. E é assim que a gente faz com todas as pessoas. Independente de qual seja o seu tipo de corpo. Você pode estar acima do peso, você pode ter coxa grossa demais e te incomoda. Você pode ter barriga, pneu, você pode ter o braço do ordim. Enfim, gente, não importa. O que importa é que terão modelagens mais convenientes pra você. Pra que você consiga deixar a sua silhueta mais atraente. E mais de acordo com o que você quer transmitir pro mundo. Não sei, às vezes você não quer ficar atraente. Às vezes você procura descrição. Às vezes você procura impacto. Às vezes você procura passar sensualidade. Vamos pra estampa. Essa aqui é meio polêmica. Não sei se é todo mundo que vai gostar. É a estampa de lenço. Que na verdade varia muito. Não é uma estampa... Aqueles lenços que a gente tem, sabe? Mais curtinho ou mais longos. Tipo, é sharp. Eu gosto bastante também das peças de roupa com essas padronagens tipo lenço. Então, por exemplo, essa blusa da Camila Coelho maravilhosa. É uma estampa, gente, que cria um... Que dá um chance imediato, né? Olha só. Assim. É tudo estampa de lenço. Assim, ó. Essa daqui é mais característica ainda. Acho que vocês vão identificar de uma maneira mais fácil. Tá vendo? Uma coisa meio versátil, assim, sabe? Essa é pra quem tem um estilo mais contemporâneo, digamos assim. Uma coisa mais moderna. Que goste bastante do impacto. Porque ela é uma estampa que remete sensualidade, poder... Um impacto maior. Tá? Então, assim, eu considero uma estampa de rica, entre aspas. Uma estampa sofisticada. Não faz parte do meu estilo. Já vou falar aqui pra vocês. Acho bonito. Acho lindo quando eu vejo um look bem estruturado com esse tipo de estampa. Mas, pro meu gosto, não cabe. Não faz parte do meu estilo. Mas pra quem tem um estilo mais sensual, né? Um estilo, assim, mais contemporâneo mesmo, fica muito bem. E, claro, depende também de como você vai colocar, né? Com as outras peças que você vai jogar. Olha essa. Essa eu gostei bastante. Não sei se eu usar... Não usaria o conjunto, gente. Usaria. Tá lindo. Tá lindo. Mas usaria também, por exemplo, o casaco com uma calça branca. Ou usaria essa calça que eu achei maravilhosa com uma camiseta branca, com um tênis ou uma rasteira. É assim, é uma estampa bem, bem diferentona, né? É impactante. Ah lá, muita gente já tá falando aqui. Não gosto muito e tudo mais. Essa é uma estampa meio polêmica mesmo. Mas, assim, ah lá, de novo. Na calça, pantalona. Olha que linda. Essa tá bonita, não tá? Não é muito versátil mesmo, gente? Eu acho. No Brasil tem uma marca que se chama Carmen Steffens. Que é uma marca que usa muito esse tipo de estampa. Vocês já repararam? Esse tipo de estampa mais sensual, assim. Inclusive, esse look eu achei lindo. A blusa azul marinho que faz um jogo com o fundo da estampa azul marinho também. É, muita gente falando aqui, ó, não faz meu estilo, não usaria e tudo mais. Tudo questão mesmo de, ó, mais uma. Esse vestido eu achei maravilhoso, gente. E tão vendo que até puxa por um floral meio trabalhado? Também cai nessa estampa de lenço que eu tô falando com vocês. É uma coisa super impactante, né, gente? Coloca uma camisa assim, uma calça pantalona preta, por exemplo, que tá pronta, né? Pra um evento, às vezes à noite, ou mesmo um jantar mais importante, né? Alguma coisa nesse sentido, assim. Ela é uma estampa poderosa. Eu tenho algumas peças de, assim, animal print, de onça. E aí, a gente vai cair numa coisa que também é muito subjetivo, viu, gente? É muito assim... Eu vou mostrar algumas estampas de onça aqui pra vocês que eu acho lindas. E algumas estampas que eu não gosto tanto. A gente brinca, né? Onça rica e onça pobre. Não gosto muito de usar esses termos, não. Mas é uma onça mais sofisticada que eu vou mostrar. Mais bonita, na minha opinião. E uma onça que eu não acho, assim, tão legal. Fiquem assim... Sintam-se à vontade, tá, gente? Pra escolher a onça. Mas eu me sinto na posição de poder direcionar vocês pras melhores estampas de onça. Então, vamos lá. Essa aqui é a primeira que eu mostrei. Eu gosto bastante. É o que que faz uma estampa de onça ser considerada mais rica, mais poderosa, mais sofisticada e outra não muito bonita. Alguns detalhes. É até difícil explicar. Eu acho melhor mostrar pra vocês entenderem. Com os exemplos, eu acho que vocês vão entender. Então, por exemplo, essa eu gosto muito. Dê em print aí, se vocês quiserem. Porque, às vezes, vão sair pra comprar alguma coisa e falam... Ah, a Marina falou que essa aqui é estampa boa. Essa aqui, mais ou menos. Essa, lindíssima. Assim, a onça, gente... O ideal é a gente procurar pelas cores da onça tradicional, digamos assim. Eu já vi algumas estampas de onça, assim, talvez, que puxam pro verde, pro vermelho. Que eu achei lindas também, tá? Só que, essas mais tradicionais, assim, acabam caindo mais no meu gosto. Então, por exemplo, essa estampa eu achei lindíssima. De onça. Agora, eu vou mostrar uma que eu não gosto tanto. Pra vocês verem a diferença. Vamos ver se vocês vão conseguir identificar essa diferença. Ó. Essa eu já não gosto. Essa, pra mim, é uma estampa de onça meio... Feinha. Gostei, não. Sei lá, por quê? Eu acho que tem um fundo rosa claro que eu achei que não combinou. E, assim, a padronagem também, as manchas da onça não estão muito bonitas, na minha opinião, tá? Não gosto. Não gostei. Vamos ver outra que eu não gosto muito? Quer ver, ó? Essa. Não gosto muito, gente. Não sei por quê. Eu não gosto. As outras que eu mostrei, eu gosto mais. Me identifico mais. Acho mais sofisticadas. Acho mais interessantes. Acho mais sensuais. Acho mais finas. Acho que essa é a palavra. O pessoal tá falando aqui. A Cristina falou fajuta. É isso mesmo. Essa aí tá meio fajuta. Gostei. Gostei do termo. Ó. Uma que eu gosto. Essa eu gosto. Olha como tá simpática essa, gente. Não é? E ela jogou com... Achei bem interessante que ela jogou com uma sandália vermelha. Fica legal o animal print, assim, a onça com vermelho, acessórios no vermelho. Viu, gente? Fica legal. E a bolsa é preta. A bolsa tá comprida. Na minha opinião. Vocês já sabiam que eu ia falar isso, né? Tá com a alça comprida, gente. Vambora encurtar essa alça. Até porque ela não é muito alta, né? Fica meio desproporcional a alça comprida, assim, demais pra ela. Ó. Ó, essa também já não gosto muito, não. Essa tá no meio termo. Se eu pudesse escolher as outras primeiro, eu escolheria e essa ficaria mais pro final. Tá? É um modelo de vestido legal? É, mas não é montar uma onça muito rica, não. Olha esse. Que lindo. Adorei essa onça. Tão vendo? Vocês tão conseguindo perceber as diferenças? É difícil explicar, né? É mais por conta, sei lá, do desenho da onça em si. Né? Mas esse tá maravilhoso, gente. Maravilhoso. Aí tem uma coisa, que é assim. Um vestido inteirinho de onça, assim, e é um vestido que, fora o decote, tá o corpo dela todinho tampado. É um vestido de manga longa, é um vestido comprido. Só aparece o decote e o decote ajuda muito. Pra quem é mais baixa, pra quem tá um pouco acima do peso, de repente, vamos procurar, se você tiver afim de usar onça, vamos procurar vestidos mais leves. Talvez de alcinha, talvez de manga curta, com decote mais acentuado. Pra quê? Ou mais curto, né? Na altura do joelho, ou um pouquinho acima do joelho. Pra mostrar mais pele e não ficar aquela coisa tão estampada, corpo inteiro, sabe? E isso, às vezes, dificulta. Porque, como tampa muito, causa a impressão de tá maior o corpo todo, sabe? Então, de repente, de uma forma geral, assim, se você tiver, igual eu falei, acima do peso, pode ser que não caia tão bem pra você. Pode ser que não caia tão bem pra você.